Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Qual é a propriedade importante da vitamina B? Ela combate esse ressacamento. Aqui hoje está chuvoso, mas é raro. Aqui geralmente é um deserto, entendeu? E fica muito seco aqui. Essas árvores aqui são plantadas e irrigadas. Mas no Brasil tem muitas áreas assim. Mas mesmo em um lugar como São Paulo, né? Porque mesmo que chove todos os dias, eu já fiquei bem seco lá também. Então, combate o ressecamento. E ele também combate as minhas finas do rosto. Ele é poderosíssimo antioxidante. E ele também é super, super importante para reter a hidratação. Porque o que é envelhecimento? O que é apodrecimento de uma fruta? É a perda dos líquidos, não é? Você vê uma múmia lá no Egito, é toda sequinha. Então, a suplementação, ela divide muito, muito, muito as opiniões dos cientistas. Olha, alguns especialistas, e eu caio desse lado. Alguns especialistas acreditam que a oleosidade produzida pelo próprio corpo é suficiente. Eu acho que a oleosidade natural não é suficiente. Porque a natureza nunca, nunca planejou que a gente ia ser sujeito a tantos sabonetes todos os dias. Tantos detergentes, tanto álcool gel. Então, mas tem aquele grupo de médicos que acham, cientistas que acham que a oleosidade natural do corpo é suficiente. Outros, como eu, acreditam que tomando as cápsulas, pensa bem, ajuda a combater o envelhecimento. Mas tem que seguir as doses que são sugeridas no frasco. Eu prefiro de 800 a 1.000 em idades internacionais. Porém, tem algumas pessoas que preferem um pouco menos. 400, por exemplo, ok? Então, só não avisar, contudo na vida, e seguir as instruções. Vamos falar da vitamina C, ok? Ela combate flacidez, rugas e ela dá luminosidade. Você vê como as células keratinocytes, as células do rosto, keratinocytes, quando elas envelhecem, depois de muitos ciclos, elas começam a ficar assim, cinzas, murchinhas, como uma passa. E elas ficam, como eu falei, essa cor cinza. E não como um bundinho de bebê, cor da rosa. Então, a gente quer dar luminosidade à pele. E vitamina C, gente, faz isso, ok? Muito comum em cosméticos tópicos hoje em dia, porque ela funciona dentro e ela funciona fora. Fora, ela é um tipo de ácido. E ela faz aquele peelingzinho leve na pele. Vocês todos sabem que eu coloco retinol no meu rosto, mas eu também coloco misturado com vitamina C, ok? Então, a vitamina C, por via oral, também tem papel importantíssimo na produção de colágeno. Por isso que eu falei, nós atletas, nossa, bebemos a vitamina C. E não estou brincando, gente. Eu acabo comendo umas 10 laranjas por dia e um montão daquelas balinhas de vitamina C, ok? Outra função dela é decelerar o envelhecimento da pessoa. Claro, pelos radicais que vêm do oxigênio em volta de nós, dos raios cósmicos do espaço e do sol mesmo. Então, gente, ele ajuda a proteger contra esses radicais livres e reduz, então, os efeitos colaterais da poluição da pele, envelhecimento da pele. Ok, gente? Olha que pílula mais bonita esse que eu tomo sempre. Olha que pílula mais bonita. Bonita, né? Mas esquece a beleza. A beleza é quase um símbolo do que ele faz para vocês. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre o ácido alurônico. Recentemente, ele foi liberado como suplemento no nosso querido Brasil pela Invisa, né? Que é como o FTE americano. O ácido alurônico, gente, se tornou um dos principais recursos, como eu falei, tomo todos os dias. Olha que bonito. Bonito, né? Um dos principais recursos adotados porque quem quer ficar mais jovem, rejuvenescer a pele, gente. Principalmente porque ele pode recuperar o vigor da pele, aquele famoso preenchimento, sem a necessidade da aplicação de agulhas, com agulhas. A suplementação também mostra a capacidade de restaurar a hidratação e aquela resistência da pele, ok? E ela tem mais um benefício no nosso querido país, que tem um forte tão lindo e tão forte, né? O sol tão forte. Ele protege aos efeitos da radiação ultravioleta. Hoje estamos falando aqui de tarde, no fimzinho do dia, mas ele ajuda contra aquilo, gente. Então, faça como eu. Eu tomo todos os dias, gente. Eu tenho quase 60. E vou manter essa beleza brasileira, ok? Ácido hialurônico suplemento. Colágeno hidalizado, né? A pele, gente, também acaba adquirindo muito mais tônus. Claro. Porque a pele é feita de colágeno. Inclusive, a pele muda de tipo de colágeno com a passagem dos anos, ok? Então, a hidratação na pele também aumenta. E pode haver até uma redução de flacidez cutânea, porque colágeno é como o elástico, né? Como o elástico nas suas calças, ok? Enfim, vários estudos realizados na Europa e nos Estados Unidos mostram o benefício do colágeno hidralizado. Então, gente, não esqueça. Colágeno hidralizado. Eu consumo todos os dias. Caio da cama e já tomo. Amo vocês e vamos se cuidar. Tchau.